A cidade tem um festão de São Antônio, de São Pedro e São João Mas no caminho a mula empacou, pra nenhuma água pra nada mais andou Me chateei, garrei, bebei e me danei, já era outro dia o dia que acordei Me chateei, garrei, bebei e me danei, pra quem ia pra festão essa mesa só como eu passei Pois é minha gente, agora em Campo Sul, pontualmente 10 horas Pois é, 10 horas e nós estamos encerrando também, neste horário, a promoção Kit Farinha Viviana de hoje, você que ligou, daqui um pouquinho Nós estaremos fazendo aí o sorteio entre aquelas pessoas que participaram do dia de hoje Com a promoção Farinha Viviana Então fiquem ligados, daqui um pouquinho estaremos divulgando aí Quem é o contemplado ou a contemplada de hoje Pois é, são 10 horas e um minuto agora e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios As nossas convidadas, representantes lá do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida Pois é, Ana, e nós estamos com você a partir de agora Você está aí no Facebook com a gente, né? Também estaremos aí no YouTube, no Instagram e também no TikTok Você acompanhando a entrevista que nós temos a partir de agora Com a irmã Maria Helena de Figueroa, diretora do Colégio Nossa Senhora Aparecida Denise Pereira, professora Primeiramente, prazer recebê-las aqui em nossos estúdios Bom dia, diretora, irmã Maria Helena de Figueroa Bom dia, Mauro, bom dia a todos da Rádio Cultura Todos que estão conectados aqui nessa rádio Um prazer sempre ter recebido com muito carinho nesse espaço sagrado Também de missão, de comunicação de cada um de vocês Bom dia a todos que estão também nos ouvindo, né? Que também nos acompanham pelo Face, pelo YouTube, pelas redes sociais aí da Rádio Cultura Com muita alegria que estamos aqui nesta manhã Paz e bem a todos Denise Pereira, professora da Escola do Colégio Nossa Senhora Aparecida Muito prazer recebê-la, um bom dia Bom dia, Mauro, bom dia a todos que estão na escuta Um prazer estar aqui representando a família Aparecida Neste dia tão especial que é de lançamento das nossas matrículas 2024 Pois é, já de início já vamos perguntando, né? Como é que estão aí, esse lançamento, né? A expectativa do colégio para o próximo ano 2024 Já antecipando, né? Que bom começar cedo, né? Pra que as pessoas já fiquem mais orientadas de como proceder Para ingressar no Colégio Nossa Senhora Aparecida Pois é, Mauro, você também que nos escuta Nós estamos aí, como comentou a professora Denise Lançando hoje, dia 25, as matrículas do ano 2024 Eu sei que já é nosso aluno da escola No momento de você renovar a matrícula Você que não faz parte ainda da família Aparecida Esse é o momento E quero relembrar a todos que no ano que vem O Aparecida estará completando 90 anos Então, são nove décadas aqui na cidade de Canguçu Nesse chão sagrado, né? Formando gerações Aí nós temos como lema que irá nortear, Mauro, Toda a nossa caminhada do próximo ano Uma educação com valores, né? Que forma gerações de sucesso Então, essa escola, esse colégio, esse educandário Carinhosamente assim chamado por muitos aqui em Canguçu Que pauta a sua formação humana Nos valores e nos princípios franciscanos Porque não adianta se formar apenas na área acadêmica Deixando Capenga ao lado dos valores e dos princípios Hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade O nosso município, o nosso país Precisa de homens e de mulheres Que tem a sua formação pautada nos valores, nos princípios, na ética E nós, como escola franciscana Pautados aí nessa espiritualidade franciscana E também valorizando essa educação de qualidade Então, formando assim esse ser humano integral Não só na sua área competente, acadêmica Mas também nos valores e nos princípios Que hoje, mais do que nunca, se faz indispensável Para a formação do novo cidadão brasileiro Pois é, e uma das coisas que norteia o Colégio Aparecido É sempre esse lado espiritual Que é tão importante na vida de cada um É muito importante, né, Mauro? Porque quando a gente passa por dificuldades, por desafios Quem nos sustenta é essa força interior Que você chama de Deus, que eu chamo de Deus também Mas uns que chamam de luz, que chamam de força Mas que é essa força interior Que precisa também ser desenvolvida em cada um de nós E o Colégio Aparecido também se coloca à disposição Nessa preparação, nesse espaço também De educação e de formação desses valores E aí estamos aí às portas da festa franciscana Dia 4 de outubro Celebrarmos São Francisco de Assis Na sexta-feira agora Já faremos o primeiro tríduo à noite Então você também que nos escuta Que está conectado conosco Está convidado a participar do primeiro tríduo Aí preparando a festa de São Francisco Sexta-feira às 19h Na capela do Colégio Aparecida Então venha você também fazer parte Desse momento de oração, de espiritualização De preparação Você que é devoto de São Francisco Você que faz parte da família Você que foi ex-aluno da escola Que faz parte dessa caminhada dos 90 anos E convido a você que ainda não faz parte Venha fazer parte da história Da caminhada Da família Aparecida Também para o ano de 2024 Pois é, é um momento muito importante Eu fui aluno por vários anos Desde o primeiro ano escolar Até o segundo grau Numa aparecida Tive umas saídas para a cidade em Palotas Voltei E sempre numa aparecida E lembro sempre Dessa semana franciscana Que era algo muito importante na escola E continua sendo E agora depois Vou ver a programação aqui Vou ter que comparecer lá Já que eu fiquei devendo Um momento lá Numa aparecida Quando fui convidado Para ser jurado Da Siena Mas por outros motivos Ainda fiquei Fiquei Devendo Quando eu fui confirmar Já estava Já estava Pronto O quadro dos jurados Mas Em outra oportunidade Sempre Me farei presente lá E agora Vamos ver a programação Da semana franciscana Vou Tirar um tempo Para ir lá visitar A minha escola de coração Com certeza A gente aguarda Sua visita lá Não é Mauro Então nós temos Na sexta-feira Que é dia 29 O primeiro dia do trido Quem irá celebrar Vai ser o Frei Mateus De Pelotas Então estará conosco À 19h Na capela Do Colégio Aparecida Na segunda-feira Que é o dia 1º De outubro Nós teremos O segundo dia do trido Que será celebrado Pelo padre Ricardo E o terceiro dia do trido Que é no dia 2 Na terça-feira Então nós teremos Aí o Diácono Marcelo Celebrando conosco Também às 19h Lembrando que no dia 4 Nós teremos aula normal E a turma que estuda À tarde Às 13h Nós iremos nos encontrar Na Igreja Matriz Iremos vindo encaminhada Da Igreja Matriz Até o colégio Nesse pedido de paz No coração da humanidade Pela paz nas famílias Pela paz no coração dos jovens Pela paz no nosso país Pela paz na Ucrânia Na Rússia São tantas famílias sofrendo Então esse é o nosso pedido De paz no dia 4 de outubro Às 13h Você que também Já fez parte do Colégio Aparecida E queira integrar essa caminhada Então às 13h Do dia 4 Da Igreja Matriz Até o colégio De camiseta branca Com balões Com frases Essa nossa prece Esse nosso pedido De paz também E às 17h Teremos a benção dos animais Na frente da escola Então você pode trazer O seu animalzinho O seu bichinho Para que seja abençoado Também pelos padres Que estarão conosco No dia 4 Às 17h Então essa é a nossa programação Até o dia 4 de outubro E contamos com a sua presença Em um desses dias Seja nutrido Na sexta-feira Na segunda Ou na terça Ou no dia 4 Nessa caminhada da paz Ou na benção dos animais Às 17h Pois é E queremos registrar também A presença aqui Da K2 O pessoal que estão aí A menininha Como é o nome Da nossa visitante Cecília Maria Cecília Aluna da escola Nessas Olha aí a Cecília Seja bem-vinda E vamos perguntar agora A nossa amiga Denise Pereira Sobre as matrículas Abertas para 2024 Sei que gostaria de falar aí Para essa população aí Que quer ser um franciscano Ser uma aparecida para 2024 Como procederam? Então, nossa escola está aberta Para receber todos vocês Para conhecer o ambiente É um ambiente muito acolhedor A gente trabalha muito a espiritualidade E essa acolhida franciscana Então, você vai chegar lá no colégio E já vai se sentir em casa Porque nós somos lá uma família E trabalhamos muitos valores Então, eu sou professora de educação física Mas também eu sou professora de ensino religioso E de projeto de vida E essa acolhida Ela é trabalhada todos os dias Esses valores A gente trabalha com as crianças Trabalha com as famílias São encontros de projeto de vida Que a gente está trabalhando Desde os lados pequenininhos Até chegar aos maiores Que são momentos de integração De vivências Então, a gente sempre procura Trabalhar e vivenciar com os alunos Esses valores Que a gente tanto prega E que é o diferencial da nossa escola Pois é Então, é importante saber A gente que já estudou lá Sabe desses valores Sabe dessa motivação Que o aluno tem Em estar ali Porque sempre tem Alguma atividade diferente E, como eu falei E a irmã também falou A parte espiritual Que é tão importante Na vida de todos nós E nós estamos aí, Mauro Também com as matrículas abertas A partir de hoje Então, nós temos um espaço De promoção De hoje, do dia 25 Até o dia 13 de outubro Então, aquele aluno Que já é da nossa escola E que vai renovar Ou aquele aluno novo Que deseja dar uma parecida Então, o valor da mensalidade É o mesmo ano de 2023 A primeira parcela Que a gente chama da matrícula Então, está no valor Do ano de 2023 Sem o reajuste Nesse prazo Do dia 25 Até o dia 13 de outubro E nós estamos com as matrículas Abertas desde os dois anos de idade Então, você que tem o seu filho Que está aí Para completar Até o início das aulas Que iniciamos as aulas Em 2024 No dia 15 de fevereiro Então, aí Crianças a partir de dois anos Nós já estamos acolhendo Para o maternal E temos aí A jornada ampliada Com o espaço Totalmente renovado Da educação infantil Sala de aula Banheiro Refeitório Fraudário Um espaço Que você que não conhece Vale a pena E na nossa escola Conhecer Você deseja que o seu filho Fique o dia inteiro na escola Então, ele pode Estar na escola A partir das 7h45 Da manhã Até as 17h E que você deseja Só que ele esteja Na parte da manhã Você que não é aluno nosso E quer sua jornada ampliada Também está aberto Para esse horário Das 7h45 Até as 11h Então, venha conhecer O nosso espaço A nossa proposta O que o colégio tem a oferecer Para 2024 Com muitas novidades Venha fazer parte De maneira muito especial Dos 90 anos Do Aparecida Daqui a 10, 15 anos Você poderia dizer assim Eu fiz parte Do Aparecida Estava lá Quando o Aparecida Celebrou seus 90 anos De história De presença No chão sagrado De Canguçu É uma escola De muita importância Mauro Para o nosso município Que tem formado Muitas gerações Muitos professores Do nosso município Hoje Devem a essa formação Do Colégio Aparecida Então, nós reconhecemos A importância Dessa escola Desta missão No município de Canguçu Pois é Participando com a gente Aqui A Marina Medeiros Abençoada a semana A todos Para você também Marina Chico Martins E Eugênia Ara Borges Bom dia Boa semana Para todos Delvanir Pereira Que tal Estar numa boa Tudo bem Delvanir Um grande abraço São pessoas Participando aqui Da programação Do nosso programa Não sei se a senhora Vai divulgar Valores Pessoal aqui Pedindo aqui Você pode ligar Na secretaria Da escola Lá no 1500 Que as meninas Estão disponíveis Para te passar os valores E é importante Que você conheça O espaço Você que viu Aparecida Só por fora Ou que conheceu Aparecida antes Acho que é interessante Você conheceu Aparecida hoje Com muitas novidades Com a atualização Do espaço É importante Que mesmo sem interesse Você possa ir lá Na nossa escola Conhecer o nosso espaço Saber valores Mas o importante É você estar no espaço Conhecer Sentir Você que já foi ex-aluno Você não vai reconhecer A escola em outros espaços Outros conservamos Como era Para trazer bem presente A história do passado Mas aí sempre atualizando E renovando Com o presente Então você que aí Que está conectado Conosco Que deseja Marque o horário Venha conhecer A nossa escola Ligue no 1500 Que ali as gurias Irão lhe atender Com muito carinho Ou no whatsapp Da escola Que vão lhe atender Com todo o carinho Tirar todas as suas dúvidas É importante Que você esteja No Aparecida Para conhecer o espaço Se você vai matricular Ou não É uma consequência Mas que você venha Conhecer esse espaço De história De 90 anos Na cidade de Canguçu Eu chamo muito Do espaço sagrado Né Mauro Porque Canguçu É esse espaço sagrado Que as irmãs aqui chegaram Para realizar Um sonho de Deus Não é só uma escola Ela é uma missão E quando você fala Do Aparecida Ela traz os valores E os princípios Porque é um sonho de Deus Que o Aparecido Esteja aqui em Canguçu Nesse solo sagrado Então venha você Fazer parte Da concretização Desse sonho Né Porque não é só Apenas uma escola Ela é um sonho de Deus Porque ela traz Uma missão franciscana De formar pessoas De formar cidadãos Né Nos valores E nos princípios Que isso para nós É inegociável Né Então a educação hoje A questão acadêmica Você busca de várias formas Mas os valores E princípios Você constrói E o Aparecida É esse espaço Que você tem Para construir Para desenvolver No seu filho Desde criança Até adolescência Os princípios E valores franciscanos Independente da sua religião Da sua crença Valores São inegociáveis Princípios São inegociáveis Isso que o Aparecida Se propõe a ensinar Nesses 90 anos Além da qualidade De competência De qualidade Com um time aí Competente De professores De funcionários Como diz a Denise Com esse espírito acolhedor Com esse espírito De alegria Com esse espírito Franciscano Mauro Então assim Me emociona muito Quando falo do Aparecida Porque Estar aqui Uma pernambucana No município De Canguçu No Rio Grande do Sul Falando dessa missão Porque Deus me convidou Para aqui estar Não é uma decisão Pessoal É um chamado De Deus Para estar aqui E para celebrar Esses 90 anos Sinto uma responsabilidade Muito grande E muito agraciada Por Deus Por estar nesse espaço Sagrado Nessa cultura Que já sinto Ser a minha cultura Ser a minha família Que fui muito bem acolhida Então gostaria de celebrar Também com você Que nos escuta Os 90 anos Do Aparecida Pois é E eu como músico E comecei Também como músico Lá no Aparecida Desde os 10 anos de idade 9, 10 anos de idade Aprendendo piano Com a irmã Luzia E depois outros instrumentos E depois já passei A estudar música também E fiquei por lá Sempre trabalhando E também fui dirigente Da banda do Aparecido Então tem essa parte cultural Tanto a banda do Aparecido Que é conhecidíssima E hoje anda por vários locais Da região sul É um orgulho de Canguçu E fora disso também Outras atividades culturais Que o Aparecido proporciona Naquela festa junina também A gente viu tanta coisa linda ali Então são coisas assim Que você deve prestar atenção Quando escolher o Aparecido Para estudar Tem essa parte Esses valores aí Da cultura Não só da música Mas de outras Outras atividades culturais Sim, eu vou trazer aqui a banda Depois eu vou trazer as escolinhas A nossa banda Que o Mauro fez parte Da nossa banda Hoje é um patrimônio material De Canguçu Então nós temos os ensaios Todas as segundas-feiras Com apresentação Ou sem apresentação agendada Todo o grupo se reúne Todas as segundas-feiras 19h30 Para o seu ensaio Então levam muito a sério Então quero parabenizar Toda a equipe da banda O Fábio A Janete Toda a equipe responsável Cada componente Que fazem a brilhantar E levar também o nome do Aparecido Através desse espaço da música Então a banda É esse espaço também cultural Do Aparecido Hoje também parte do município E também você que se interessa De fazer parte Venha conhecer de perto Venha assistir o ensaio Na segunda-feira Sem nenhum compromisso É aberto Então todas as segundas-feiras Hoje tem ensaio Às 19h30 Então você está convidado também A participar A ver A prestigiar E quem saiba aí No futuro fazer parte Também da banda Aparecida Pois é Eu falava Nas festas unidas Foi incrementado Olha Fazia tempo Que a gente não via Algo diferente E a senhora dizia Numa entrevista Aqui Anterior Da festa Que ia fazer algo diferente E foi Trouxe um pouco Do Nordeste Para o Grande do Sul Aqui Para a nossa Canguçu É importante Acho que A cultura é algo que agrega Não que separa Então você viu A nordestina O Brasil é muito grande É Uma nordestina Que é gremista Desculpa os colorados Mas ninguém é tão perfeito assim Então Eu sou gremista Desculpa os colorados E uma nordestina Que usa bombagem Uma nordestina Que usa roupa de prenda Que toma chimarrão Acho que É muito importante Onde a gente chega A agregar a cultura Acho que se sente parte Então a gente sente o povo Mais próximo Sente a gente mais próximo Do povo dessa cultura Sou muito feliz Em estar aqui É o quinto ano Mauro Que estou em Canguçu E muito Muito feliz Em fazer parte Dessa família Canguçuense Acho que Cada cultura De cada espaço Nosso Brasil É muito rico Onde quer que a gente esteja A gente precisa Abrir o espaço Abrir o coração Para que também Essa cultura Nos engrandeça Nos faça crescer Acho que é sempre A gente Somos seres humanos melhores Quando agregamos Outras culturas Então nos enriquece Enquanto pessoa Enquanto profissional Era muito especial Enquanto religiosa Com certeza E vocês também Como professores Aprendem um pouco Do nordestino Com certeza Vocês comentando aqui Sobre a cultura E sobre as vivências Que bom Estar te escutando Aqui Tu tem tantas recordações Boas Do nosso colégio E que fica Para as outras gerações E são passadas De geração em geração Eu estou na escola Há 15 anos Também é uma vida inteira É a minha segunda casa É onde eu vivencio Muitas coisas Que eu vivencio Com a minha família Eu vivencio Na minha família Aparecida Que são esses valores Que a gente estava falando E quando tu falava de cultura A gente sempre procura Trabalhar o protagonismo Do aluno Deixar ele criar Deixar ele Muito importante Muito importante Porque o protagonismo Também é uma coisa Muito importante Que a gente trabalha Lá na escola Deixar o aluno Criar E aí A partir daí A gente vai Ajudando Mas quem Quem cria É o aluno A gente está ali Para auxiliar Não é só transmitir Conhecimentos Porque os alunos Também nos ensinam Todos os dias Eles transmitem Muita coisa Todos os dias A gente sai De uma aula Com um aprendizado Diferente Então as nossas aulas Os nossos encontros É de troca Claro que a gente está ali Para ensinar Mas a gente também Está ali para aprender A irmã falou da banda E nós temos também Para este ano já Algumas escolinhas Extra classe Que os alunos Que fizerem a matrícula Já vão estar também Podendo participar Dessas escolinhas Então para 2024 E já A partir de agora Nós teremos Escolinhas De jazz E de balé Para as meninas Para os meninos Também quem quiser fazer Com a professora Isabelle E também teremos jiu-jitsu E defesa pessoal Com o Lucas Belete Então são algumas Que já estão certas Terá outras também Mas essas já é Para começar agora Então a gente usa também Essas extra classes Para motivar os alunos A fazer algo diferente também No dia a dia deles Você como professor De educação física Quais as modalidades esportivas Que vocês desenvolvem? A escola Tem um ginásio lindo Que a gente usa Bastante Não só para a prática esportiva Mas também para os eventos Da escola E a gente prioriza Sempre o aluno Então a gente tem modalidades Como futsal Vôlei Basquete Andebol Dança Esportes radicais Que a gente também Pratica o slackline Então são várias modalidades O atletismo Também a gente incentiva o aluno Que são Que a gente trabalha O corpo também Não só a parte Do conhecimento Mas também a parte física Do aluno Certo Muito importante Nós temos aqui mais pessoas Participando aqui O Devaner Pereira Também a Silviane Nunes Bom dia Que tenha uma semana abençoada Ex-aluna lá Nossa querida professora Ivete Poças da Silveira Lá da coxilha dos campos Grande abraço Ivete Querida Ivete dizendo assim Bom dia amigos da Rádio Cultura Bom dia Mauro Bom dia diretora Irmã Maria Helena Professora Denise Pereira Nosso colégio querido Completando 90 anos Muito a comemorar E a agradecer A Ivete Silveira Isso é verdade Quando a Denise coloca Das escolinhas Então nós temos Essas três escolinhas Que ela mencionou Já agora em outubro Para os alunos Que já são nossos Da escola E já quem faz a matrícula Nesse período agora de 25 Também até o dia 13 Também já pode optar Por essa escolinha E vamos iniciar no ano que vem Com os alunos novos Então é importante Acho que a escola Precisa proporcionar Esses espaços Né Mauro E essas escolinhas Para que o aluno Saia um pouco também Do computador Do celular Faz parte da vida deles Mas também precisamos Incentivar outras atividades Que possam também Trabalhar o corpo A mente O coração As emoções Isso a escola também Se preocupa muito Nessa questão E um abraço A todos que estão Conectados conosco Aos ex-alunos da escola E aqui fica um convite Você que foi ex-aluno Da escola Vem visitar a nossa escola Está aberta ali Desde as 7h30 Até as 17h30 Então vem fazer uma visita Não precisa agendar Bata ali na porta Na campainha As meninas terão Um grande prazer Também poder Acompanhá-las Nesses espaços novos Para que você possa também Matar a saudade Desses espaços Acho que é importante Quando a gente Leva o Aparecida No coração Que ele faz parte Da nossa vida É bom rever os espaços Rememorar Tudo o que vivenciamos Experenciamos também Nesse espaço sagrado Pois aí Agora aproveitando Que já estamos aí Pertinho aí Da Semana Franciscana Também Participar aí Desses eventos aí Em homenagem A São Francisco de Assis E também padroeiro aí Do Colégio Nossa Senhora Aparecida Nosso muito obrigado a vocês Pela participação E muito sucesso Em todos os eventos Que o Aparecida Irá fazer até o final do ano E dizer sempre Que os microfones Da Rádio Cultura Estão sempre à disposição Essa amiga Denise Professora Denise Nós é que agradecemos O acolhimento de vocês E fica o convite então Para todos vocês Que estão nos escutando Para que venha Fazer uma visita na escola Nós estaremos ali De portas abertas Com o coração cheio De amor e gratidão Por toda a história Que o Aparecida Vem fazendo ao longo Desses anos E dizer que Nós estamos muito felizes Em fazer parte dessa equipe Junto com a irmã Maria Helena Que está nos coordenando Nos auxiliando E a gente procura Sempre fazer o melhor Pelos nossos alunos Pelas nossas famílias E acredito que 2024 Será um ano De muito sucesso De muitos alunos Felizes e famílias Também com esse acolhimento Da nossa família franciscana Pois é E eu queria agradecer também A irmã Maria Helena Dizendo o Luiz Sonseca Que agora Acho que é na primeira Ou na segunda semana Acho que é na primeira semana De outubro Na primeira ou na segunda semana Não lembro agora Tem Grenal E aí Quero ver se a senhora Vai Com esse sorriso Assim De gremi Nordestina Dizendo que é gremi Dia 8 Olha aí Dia 8 de outubro Então Se prepara Não se preocupe Porque se o Grêmio Ganhar Eu vou ficar feliz E se o Inter ganhar Eu vou dar saudações Não se preocupe Colorados Tá bom Mas nós estamos aqui Com a promoção Da farinha viviana Que é a paixão Por cozinhar É uma paixão E sabor O cheirinho Que lembra amor E nós temos aí Chegando aí A Leia Com o número De participantes De hoje Nós fizemos aí Em 10 minutos Esta promoção E temos aqui Um nome De De pessoas Que participaram Então eu vou pedir Aqui para A irmã Maria Helena E nos diga Um número aí De 1 a 9 De 1 a 9 Número 7 Número 7 Maria Izete Nunes Da Vila Lacerda Alô Maria Izete Nunes Da Lacerda Participou E ganhou um kit De produtos Viviana A 1 e meia Dentro do programa Com Geraldo Deneberg Informativo Colonial Tem mais sorteio Da farinha Viviana Aqui no show Da manhã Maria Izete Nunes Da Lacerda Foi a contemplada Um grande abraço Maria Izete Entre em contato Aqui com a recepção Da rádio Ligue para cá Entre em contato Para saber como Retirar o seu prêmio Obrigado Irmã E se Deus quiser Estaremos aí Participando De um evento Ou mais Da Semana Franciscana Será um prazer Ir lá Visitar a minha escola E dizer para a senhora Também como Falei para a Denise Que os microfones Da Rádio Cultura Estão sempre à disposição De vocês Obrigada Mauro Obrigada a todos Que fazem a Rádio Cultura Obrigada por esse espaço Que a Aparecida Sempre tem Pelo carinho Que sempre somos Bem acolhidos aqui Obrigada a você Que está conectado Nos ouvindo Que reforço Também mais uma vez Venha fazer parte Da família Aparecida Hoje estamos lançando Matrículas abertas 2024 Então venha fazer parte Do Aparecida Desde os dois anos De idade Até os anos finais Aí o médio O curso normal Venha fazer parte Da nossa história E muito obrigado Pelo carinho Com que o Aparecida Sempre é acolhido Em todos os lugares Que nós chegamos Venha fazer parte Dessa história Venha fazer parte Dos festividades De São Francisco de Assis Eu gostaria de deixar Eu gostaria de deixar aqui Uma mensagem Através dessa canção Porque acredito Que o Aparecida Deixa marcas De todos aqueles Que foram funcionários Professores Alunos da escola Famílias Já estamos aí Em nove décadas De presença Nesse chão sagrado De Canguçu Então você Rádio ouvinte Você que faz parte Dessa família Você que vai fazer parte De 2024 Aqui fica a nossa Mensagem final Da família Aparecida Pra você O que eu penso A respeito Da vida É que um dia Ela vai perguntar O que é que eu fiz Com o meu sonho E qual foi O meu jeito De amar O que é que eu deixei Pras pessoas Que no mundo Vão continuar Pra que eu não tenha Vivido à toa E que não seja Tarde demais Que a sua vida Seja uma missão E faça parte Da nossa missão Aparecida Para que amanhã Não seja tarde demais Um grande abraço A você Mauro A todos Que fazem a Rádio Cultura A você que está Conectado conosco Um grande abraço A família Aparecida Que está conectado Conosco também Nesta manhã Que Deus nos abençoe Nos proteja E a mãe Aparecida Nos acompanhe Nessa jornada Pois é Que beleza E não esquecendo Sempre De São Francisco De Assis Oh mestre Fazer que eu procure Mais Tá aí minha gente 10 horas e 30 minutos Vamos ao nosso faturamento comercial Ou música Música então Vamos tocando uma música Aqui na programação O jovem Dionísio Acorda Pedrinho Não sei mais Pra onde ir Já que